E aí manos, bom dia! Olha quem tá aqui atrás de mim, tem uma criminosa atrás de mim. Eu não fico, eu fico com cara de bandido com a touca, eu não fico com cara de bandido com a touca. Eu fico com cara de bobo, eu fico com cara de... só do rolê. Nossa, eu fico com cara de bobo, que filha da puta, nossa, que desnecessário. Vocês devem estar percebendo nossas caras de sono, né, se tá com cara de sono. A gente não dormiu nada essa noite e eu tô bem puto. Aparece assim, ó, e aparece nós dois no frame, ó, ficou legal. Tá muito cara de bandido, tira essa touca, pelo amor de Deus. Então coloca a freja pra frente, você tá que nem uma bandida. Você vai me soltar. Eu não acho minha franja aqui, né? O moleque olhou pra esse vídeo e a carteira dele sumiu. Procura sua carteira. Arrangei! Minha namorada roubou sua carteira nesse momento. Para de me zoar, conta a história. Mano, a gente tava tentando dormir e a gente não dormiu nada essa noite. Nada. Leneface nos comentários ali, várias lenefaces, assim, ó. Não, é sério, galera. Não, é sério, galera. Filha da puta, assim, mano, eu não tenho nada contra o funk. Eu não tenho nada contra o baile funk, eu não tenho nada contra, sabe? Desde que... Não na sua rua. Qual que é a... E, na verdade, eu acho que não é bem funk. Eu não sei que diabo de música é aquele estilo que aquele filho da puta escuta. Eu não tenho nada contra a música. Eu tenho contra o desgraçado colocar aquelas caixas de som no carro dele e ele querer que a vizinhança inteira escute a porra da música. E que a rua fique tremendo. E que os carros tremam. E os carros tremendo, a gente já vai entrar nesse tópico, né? Antes de entrar no vizinho que martela. Então, tudo começou... Meu Deus do céu. Tá muito cara de bandida. Fica com o cabelo bagunçado. Fica mais bonito. Ai, que sacanagem, meu. Vamos sair desse vídeo. Muitos caros de bandida. Cara. Aí, beleza, né? Aí o filho da puta vem com aquele... Mas, sabe o que eu fico pensando? Como é que é dentro do carro desse campeão? Alguém de vocês, ele deve conhecer alguém que tem um carro que tem esse som filha da puta. Aquela saveira com o rádio atrás. Mas, como fica dentro? Como é a vida desse cara? Ele não consegue... Ele é surdo. Não, eu acho que é uma bosta. Porque ele quer chamar a atenção das pessoas, né? Essa é a grande verdade. Eu não sei. Não, não é, né? Eu gosto de escutar música alta. Mas existe um limite. Eu moro no 15º andar. O filho da puta passa ali na rua. E eu escuto a música dele. Quer dizer, tá errado, né, jovem? Tá errado. Mas, enfim. Isso quando não dispara o alarme dos outros carros. Que aconteceu essa noite. O filho da puta disparou o alarme de um carro. E o dono do carro tá cagando. Então, assim... Isso já aconteceu na minha rua várias vezes. Tem várias madrugadas que eu não consigo dormir por causa da porra do alarme. Eu não sei se de um carro ou de uma casa. Mas eu sei que o dono do carro barra casa tá cagando. O que é engraçado, né? Se tá barulho aqui, você imagina lá. Não, na porta do filho da puta. E sabe o que é bizarro, mano? Por que você coloca o alarme? Se quando o alarme for tocar, você vai ignorar o alarme. Então rouba meu carro. Foda-se. E aí, às 7 horas da manhã, quando começa a poder fazer barulho aqui no prédio, o vizinho precisa... Eu não sei. Eu fico me perguntando o que esse vizinho filha da puta tá fazendo na parede dele com esse prego. Eu acho, na moral, eu tenho uma teoria de que ele tá fazendo uma obra de pontilhismo com pregos na parede dele. Mas ele pega a parede inteira, ele martela. Ele tá martelando há 3 meses. Não mais, bem mais. Há 6 meses ele tá martelando. E todo dia, irmão, ele martela. Caralho! E aí vai ser o que eu tenho é que ele fica 6h59 assim, ó, com o martelo esperando. Uhul, deu 7. E aí começa... Pá! 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 Será que dá pra ouvir? Ele tá lá ainda. Dá, pior que dá. Ó, presta atenção que vocês vão ouvir que ele tá lá martelando. Na verdade, agora são 9 e pouquinho, 9 e meia. E o filho da puta continua martelando. Meu senhor, pra quê? Eu não entendo. Ó, minha mãe tá me chamando pra gente tomar café. Eu só queria falar pra vocês que eu não dormi nada essa noite. Eu dormi não. Aliás, nós não dormimos nada. Eu e essa ex-criminosa aqui. Essa garota que saiu da FB e se recuperou. Você é muito da. Então é isso aí. Gente, eu tô aí. A próxima... Não esquece de deixar se jogar. É vídeo rápido. É só pra falar pra vocês que eu não dormi nada. Mas vai ter vídeo normal hoje. Fiquem tranquilos. Tamo junto, molecada. É nóis. Beijo. Nossa, você é muito bandida, né? Muito bandida mesmo, assim. Tchau. Tchau.